Olá pessoas, belezinha? Eu sou o Arthur, saiu um trailer restrito oficial de O Esquadrão Suicida e aí vamos ver o trailer aí, o que o James Gunn tá aprontando, depois eu volto pra comentar mais mas vamos primeiro pro react. Cadê o sol? Gostei já. Eles com essas roupinha normal Cara, dá uma doola Musiquinha Ó E os crocs Nossa Igual o primeiro Horrivelmente, belamente, de James Gunn A trailer tá legal Eita pô Eita pô Nossa Ô, bonito Capaldão, capaldão Olha Tá muito bacana Eita Bonito, bonita Harleyzinha Quem será que vai ser o grande vilão dessa parada? Parece um bagulho gigante Nossa Nossa, é a estrela Ah, tinha aparecido no pôster A estrela gigante lá Oh Gostei, hein Tá bem a cara de um bagulho que o James Gunn faria Todo lance do começo deles dentro do caminhão Tipo, ah, joga aqui Pega ali, todo mundo usando umas roupinhas muito civil Achei isso muito bacana E, ah, vamos resgatar a Harley Aí a Harley não tá no lugar porque ela já saiu E aí vem pro começo Pra mostrar Eles sendo recrutados Deve ser num esquema bem parecido com o do primeiro Que a Amanda Waller vai precisar de fazer essa missão Aí vai atrás desse novo esquadrão suicida Que aí tem até o lance de botar a bomba na cabeça Pra eles não fugirem e tal E uma coisa que eu gostei muito Não é nem relacionada ao trailer Os pôsteres estavam lá Não se apeguem a ninguém Já deixa claro qual que vai ser a pegada do filme, né Tem a parte que aparece todo mundo Um do lado do outro Que tem muita gente E depois, quando você vê o filme Você vê que não necessariamente Essa galera que apareceu nesse começo Tá no resto do filme Então Uma pinca dessas pessoas Vai morrer provavelmente bem cedo E aí depois, mais pra frente no filme A gente vai acompanhar um grupo menor Fazendo essa missão em específico Da horrivelmente e belamente James Gunn Eu achei isso maravilhoso, gente King Shark Comendo o cara E depois abrindo o outro no meio É pesado Mas eu vou dizer que é algo Num limiar entre pesado e cartunesco Até porque Eu tô achando curioso que esse filme do James Gunn É Esquadrão Suicida Maior de 18 anos Mas ao mesmo tempo Você sente um pouco a vibe dos Guardiões da Galáxia Só que se fosse feito pra maior de idade Talvez eu consiga sentir uma certa semelhança Ao mesmo tempo que diferença entre as duas obras E o diretor envolvido Faz sentido nesse sentido Ver essa percepção Ter essa percepção no caso Ah, e falando do Peacemaker rapidamente Acho que eu não comentei isso em nenhum outro vídeo Mas depois que saiu lá na DC Fandom Todo o lance do Esquadrão Suicida Que a gente teve meio que um first look O James Gunn Ele não só conseguiu emplacar uma série do Peacemaker Pro HBO Max Como essa série já está sendo gravada Saiu o pôster E se eu não me engano Ela está com o lançamento previsto Pro começo de 2022 E todo o bagulho com o Finker Eu acho que é o Peter Capaldi Doctor Maravilhoso Que ah, se você der informação Você morre Você fazendo isso aqui Você morre Você fazendo isso aqui Você morre E é a Harley Botando uma pilha ainda maior por si Eu achei Porque é Harley, né? Oh, e esse lance dele com As coisas na cabeça Ai, que aflição Esse ator Eu não lembro o nome dele Mas ele está no Rentified Que é uma série da Netflix Que a Nath gosta muito Eu também acho bem bacana Ele está na série Ele vai estar no filme Eu estou bem empolgado Para o filme do Esquadrão Suicida Até para ver Esse outro direcionamento Porque muito estava falando Sobre ah Vamos trazer o David Ayer De volta Para ele dar a visão Que ele tinha Para o filme Do Esquadrão Suicida dele E assim Eu acho que esse bonde Já passou Eu acho que a gente tem Que seguir em frente Com outras coisas Que estão vindo E eu acho que simplesmente A Warner fazer Um outro Esquadrão Suicida E se quer chamá-lo De Esquadrão Suicida 2 E sim O Esquadrão Suicida É uma prova bem clara De que eles estão tomando Um outro caminho E eu consigo ver Que aquele Esquadrão Suicida Do David Ayer Que era muito mais sério Muito mais sombrio Do primeiro trailer Em questão Eu gostaria de ver Aquele filme Mas eu acho que O que acabou sendo entregue Depois É meio que Até tem um vídeo Falando só sobre O filme no canal Eu gosto do filme Se ele fosse Um filme ruim De ação Dos anos 70 Anos 80 Ele não foi feito Intencionalmente Dessa forma Mas é o que eu sinto Do filme Que não era O que o David Ayer Queria fazer Acabou sendo A visão dele Cortada Provavelmente Pelo que a Warner Queria fazer depois Que você vê que Até o próprio Material de divulgação Acabou seguindo Por um caminho Totalmente diferente Colorido Surtado Enquanto que Esse Esquadrão Suicida Do James Gunn Eu consigo ver Indo por esse caminho Que queriam que o primeiro Fosse ser um filme Ser um filme surtado Colorido Vibrante E pode ser algo Que seja justamente Que a gente acabe Sendo entregue Com esse filme Mas aí no final Do trailer aparece Breve nos cinemas Porque como vocês sabem A situação do Brasil Como está Eu não sei se Até agosto Ou setembro O filme vai sair Se não me engano É agosto Lá nos Estados Unidos Vai sair nos cinemas E no HBO Max Mas aqui no Brasil É só nos cinemas Então vamos ver Se até lá A gente vai poder ir Para o cinema Que eu acho um pouco difícil E isso pessoas Esse é meu vídeo Reagindo E comentando Brevemente Sobre o trailer Restrito De O Esquadrão Suicida Vocês curtiram? Deixa aqui embaixo Nos comentários Assine o canal E deixa aquele like Que eu agradeço de coração Até mais Tchau gente